O preço do botijão de gás, 13 quilos, subiu 2,86% em Rondônia desde o mês de março, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em algumas cidades do interior, já é possível encontrar a botija custando até R$ 120. Quanto ao preço médio, a média de valor entre preços de compras são diferentes. Em março, o consumidor estava pagando R$ 98,17 pela botija. Já em abril, o preço subiu para R$ 99,64. No último mês de maio, o preço médio saltou para R$ 100,98. Aqui no município de Rolim de Moura, a botija de gás está no preço médio de R$ 105 para o consumidor buscar na distribuidora e R$ 110 para a distribuidora entregar na casa do consumidor. Para se chegar ao valor médio do botijão no estado, em março, foram 160 estabelecimentos pesquisados. Em abril, a Agência Nacional do Petróleo fez a pesquisa em 132 locais e, no mês passado, em 126 pontos de vendas. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, com um preço médio de R$ 100,98 no mês de maio, O morador de Rondônia segue pagando, atualmente, pelo quinto gás mais caro do país. Mato Grosso, R$ 107,86. Acre, R$ 103,76. Amapá, R$ 104,41. Roraima, R$ 102,65. Em Rondônia, R$ 100,98. Em março, a botija de 13 quilos mais barata no estado era vendida por R$ 88,00, enquanto a mais cara não passava de R$ 113,00. Já no último mês de maio, a Agência Nacional do Petróleo afirma que a unidade mais barata no mercado estava sendo vendida por R$ 90,00, enquanto o preço máximo já chegava a R$ 120,00 no interior do estado.